O município de Penamacor inaugurou as obras de requalificação do Centro de Saúde. Uma obra que teve um custo de cerca de 600 mil euros, com participados pelo Portugal 2020, sendo o restante montante suportado pela autarquia. Uma obra que permitiu requalificar integralmente as instalações, criando assim melhores condições de conforto e mobilidade para utentes e profissionais. Estamos a falar de um investimento global de cerca de 600 mil euros. Nós temos cerca de meio milhão alocado no Portugal 2020, ou seja, 85% desse montante. Estamos a falar aqui, se formos em termos globais, que o próprio equipamento que está aqui instalado resultou para o município num financiamento para esse 75%, no seu global, contudo. O Centro de Saúde de Penamacor passará agora a contar com duas novas valências, a fisioterapia e a saúde oral, que se juntam à medicina geral e familiar, à saúde pública, psicologia e nutrição. As novas valências contarão com a parceria da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. As valências que vamos ter aqui são, neste momento, as seguintes. Medicina geral, que já tínhamos, saúde pública, que tinha vindo há pouco tempo para cá, que não havia. Psicologia, nutrição, saúde oral e fisioterapia. As mais recentes são a saúde oral e a fisioterapia. Então não havia. Uma dose, entendemos, numa zona como esta, com muitos idosos, vão fazer fisioterapia à Castelo Branco, à Covilhã ou ao Fundão. Era preferível deslocarmos para aqui o fisioterapeuta e proporcionarmos aqui uma sala de movimento. A sessão contou com a presença da Ministra da Saúde, Marta Temido, que destacou a importância destas apostas ao nível do reforço de saúde e na aproximação das respostas às populações. Esta requalificação é muito importante. Por um lado, porque a população que é servida pelos Centros de Saúde de Pena Macor tem exatamente o mesmo direito que tem a população, a restante população portuguesa, a aceder a equipamentos modernos, de qualidade, atraentes, confortáveis. E, portanto, este Centro de Saúde é, de facto, um edifício histórico, que já foi uma antiga escola, e que é muito bom que possa ter agora esta ocupação tão significativa para o bem-estar das populações. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer que uma das grandes dificuldades que temos nas zonas mais do interior do nosso país é a atratividade sobre os profissionais de saúde mais jovens. E o facto de nós termos equipamentos mais modernos, normalmente, é um fator que potencia a fixação de novos profissionais, de gente mais nova. Nós temos, como se sabe, não aqui em Pena Macor, felizmente, como foi dito pelo Sr. Presidente da ULS, só temos 11 utentes sem médico de família, mas temos, noutras zonas do país, muitos utentes sem médico de família, e sabemos que uma das coisas que garante que os médicos mais concorram é também o facto de terem equipamentos mais modernos. As obras de requalificação do Centro de Saúde de Pena Macor representam uma melhoria da qualidade de vida para a população do Conselho, assim como um avanço na qualidade dos cuidados de saúde primários ao dispor dos utentes.